Eu tenho a coragem e eu invadi o quarto do Lucas pra falar uma novidade pra vocês A música Esperança Isso é Amor já está disponível no Youtube E essa música já está disponível aqui Agora vamos começar o episódio Anotem essa data Isso é amor Isso é amor Isso é amor O meu coração se aplica Porque isso é amor Isso é amor Eu quero guardar você dentro do coração meu Porque você é especial pra mim Dá vontade de botar você numa caixinha Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Eu quero botar você dentro do meu coração Porque isso é amor Isso é amor Isso é amor Esperança, amizade e amor Isso é amor Eu te amo amor Eu te amo Você é especial pra mim Eu vou ser especial pra mim Eu sempre vou estar você aqui dentro do meu coração Porque isso é amor 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 Anotem essa data